Na maioria dos casos eu posso usar o Sistema Único de Saúde, ao qual eu tenho direito. Quando eu preciso de um atendimento especializado, eu pago um profissional particular. É o meu ou o meu pata. É uma relação pessoal, duradoura, não tem como substituir. Mas para todos os outros casos eu uso o SUS. Então a minha filha fez um tratamento de leucemia todo pelo SUS, por exemplo. E aí você constata, o que os especialistas já sabem, que a saúde pública de alta complexidade no Brasil é um espetáculo. Então o tratamento da Júlia, super sofisticado, com protocolos dos mais modernos, foi feito no SUS e foi uma maravilha. A porta lá do atendimento básico é que é caótica. Os governantes, eles olham para essa ponta de cá. Falta hospital. Mais hospital, mais leitos. Tudo bem, precisa de fato. Mas se isso aqui funcionasse melhor, você não precisava de tantos hospitais e tantos leitos e tantas salas de cirurgia e CTIs. Mas ainda é muito ruim. E é ruim especialmente por um problema de informação. A informação circula dentro do sistema de saúde muito mal. A informação para o usuário e a informação sobre o usuário dentro do sistema. Então para você marcar uma consulta, isso já é um pepino. Mas é um drama. Eu fui marcar uma consulta essa semana. Dermatologia. Então eu fui à unidade de saúde onde eu sou cadastrada, né? Tenho lá minha carteirinha, ela é georreferenciada, então é a que fica mais perto da minha casa. Fui lá às 9 da manhã. Oi, eu vim marcar a consulta. Ah, é a partir das 10. Como assim? É das 10 às 17. Pode ser por telefone, pela internet? Não. Tem que vir pessoalmente. Mas você pode pedir para outra pessoa ir lá marcar a consulta por você. Mas pensa, tem uma lógica, né? De quando é que eu posso, que horas eu consigo estar lá. Então de todas as deficiências do sistema de saúde, faltam profissionais, faltam prédios, instalações adequadas, faltam equipamentos, falta isso e tudo mais. Mas eu acho que a doença principal, o defeito principal do sistema de saúde para o usuário é a falta de informação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.